O povo vai voltar, o povo vai voltar Vou procurar mesmo da perna entre a gente Você precisa de nossos nervos E agora vai ter a bola, meu alaguer O que? Eu sinto como a vinda na cidade Vê a lague, vê a lague Tá que como tu me vê a pra mais a que Música 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 Música